A campanha Natal para Todos deste ano está arrecadando alimentos que vão ajudar milhares de famílias carentes neste final de ano. Uma das instituições beneficiadas é a Associação Lírios de Saron e a Camila Rodrigues vai contar um pouco dessa instituição que está precisando da sua ajuda. A família de Viviane, composta por sete pessoas, vive com uma renda de 600 reais por mês. A cesta básica que ela ganha é muitas vezes a única comida dentro de casa. Carne todo dia a gente não come lá em casa. Como é que é a realimentação de vocês, almoço e janta? Tem o que todo dia? Uai, tem arroz, feijão, tomate, né? Aí não tem carne, vai um ovo, uma salsicha e vai indo. A história se repete com muitas famílias que moram no Residencial Cerrado 2 em Goiânia. Eu, meu rapaz e minha nora. E assim, nós passamos muitas dificuldades, por quê? Porque eu não estou trabalhando e o que ele ganha pouco. Ele trabalha de fazer bico, né? Ele é servente. E então assim, minha nora está grávida, já está de seis meses e a gente não tem nada. Meu marido está desempregado. Eu dependo também, eu tomo muito remédio. Eu tenho trombose na perna, entendeu? Eu preciso muito. Aqui as pessoas são muito carentes, aqui no Cerrado. Sueli, Viviane, Alessandra e outras 3.600 famílias dependem da ajuda da Associação Lírios de Saron. A instituição distribui equipamentos, remédios e cestas básicas. A gente está visitando as famílias, as mais necessitadas, daquilo que precisam. E a gente vai até o local e faz esse cadastro e a gente começa a fornecer a ajuda deles, fazer ajuda para eles. A entidade também oferece capacitação de graça. É para que ele possa ter um emprego melhor. Que ele vai fazer um curso de empilhadeira e não sabe nada, manutenção. Ele não tem como a máquina dar a entrada de ar. Às vezes não sabe nem trocar o gás. Então a gente faz essa preparação para ele, troca de filtro, troca de óleo. Manutenção completa, operações e tal. A associação vive de doações e uma das grandes parceiras nisso é a Unifazam, que faz parte da campanha Natal para Todos da Record TV Goiás. Tudo que a Unifazam arrecadar vai vir diretamente aqui para a instituição, ajudando essas famílias carentes. Nós ficamos muito agradecidos por tudo que vier que puder ajudar o nosso nesse momento, intermediário da Record e de muitas outras empresas. As doações transformam vidas? Muitas vidas, muita alegria, satisfação, mata a fome de muita gente, crianças passando fome, pessoas idosas. Então isso é muito importante para nós. Você pode ajudar a fazer o Natal dessas famílias mais farto e feliz, doando alimentos não perecíveis na sede da Record TV Goiás, que fica na T9, no setor Bueno, ou nos pontos de coleta dos parceiros. O da Unifazam fica na BR-153, no Jardim da Luz. Os alimentos são entregues sempre antes do Natal e vão fazer toda a diferença para um momento tão especial na vida dessas famílias. Esse Natal estou esperando uma cestinha de vocês. Hoje eu acordei cedo, falei, eu tenho que ir para lá, porque a Record vem. Essa cestinha você vai fazer uma ceia bonita? Vou, com fé em Deus. E você, como essa instituição aí é parceira da Unifazam, você pode levar a Unifazam ali próximo à BR-153, ali você pode levar a sua doação, lá o pessoal vai te encaminhar para os pontos de coleta. São vários parceiros nossos, nossos de alimentos aí, que serão entregues para instituições que ajudam tantas pessoas. Às vezes uma cesta básica de R$ 50, R$ 60, R$ 70 para você não é muita coisa, mas pode transformar o Natal e uma vida dessas famílias. Então você também pode participar da campanha Natal para Todos, que é uma promoção que há 10 anos a Record TV faz aqui junto com vários parceiros, como é o caso da Unifazam.